Já são seis horas da manhã e a novinha tão no clima. Bom dia! Bom dia! Ai, amigo, você podia ter trocado por boa noite! Boa noite! Eu sou o Victor. E eu sou o Léo. E nós somos o podcast Victor e Léo. Só que diferentes. E já começamos assim, né? Animados. As novinhas tão no grau. Tão no clima. Ai, amigo, mas antes da gente começar o episódio de hoje, a gente tem que fazer uma retratação, né? Do episódio passado. Fazer o quê, né? Eu não acho que a gente esqueceu de falar algumas coisas da festa junina. A gente esqueceu muita coisa, né? A festa junina foi injustiçadíssima, tá? Ela ligou pra gente, o São João desceu lá do céu. Ela mandou uma chuva, reclamou com nós. Mas é São Jorge? Quem que manda chuva? Quem manda chuva? Ai, não sei, eu não sou cristã! Eu não sou cristã! Enfim, né? Mas a gente quer falar sobre o quê? O que a gente vem aqui acrescentar ao episódio? Dentro da festa junina que toda festa tem, amigo. Que tem que ter. E outra? Lógico, porque é todo um teatro, entendeu? Você começa a sua vida de atriz da Globo na escola. Lógico. E outra? Ser a noiva? Não, é o auge. É o auge. São pra poucas. Pra poucas. São pras brancas privilegiadas filhas da família Rita. Geralmente, é exatamente isso. Porque assim aconteceu na minha escola. E outra? Tem aquela pessoa que ela esquece que é um casamento caipira e ela vai de noiva mesmo. Ela paga o maquiador, o Alex Muntler. Ai, amigo. Amigo, já teve noiva que eu vi que eu falei, noiva do quê que você é? Ai, coragem. Da caipira que você é, porque tem que ser caricata, né? Tem que ter um remendo no vestido. Não, né? Eu vou arrumando um smokey eye. Como assim, um batom de gloss. Ai, amigo, mas você já participou de algum teatro de casamento? Não, amigo. Não, porque você é crente, né? Eu sou crente, eu não passo. Mas ai, é triste, é muito triste você, sabe? Não ser o famosinho da sala, porque daí você é quem? O tio da noiva que tem uma fala. E é um... E não é mudado. Boa sorte, prima. Boa sorte, sonho. E é só isso, é muito triste. É triste mesmo. Mas tem todo um... Um Fernanda Montenegro, um Wolf Maia ali. A gente vê quem tem talento, entendeu? Às vezes, numa fala do tio da noiva, você... Você rouba a cena, né? Engalha o povo, você alavanca a sua carreira. Mas eu ainda não estava no teatro, então não consegui isso. Mas tudo bem, ninguém consegue. É só, ninguém consegue. E depois do casamento, o que a gente tem? Que a gente esqueceu de falar, Leonardo. Os jogos da festa junina, amigo. Sim. O bingo. Nossa, tem bingo, menina. Tem a pescaria lá. Porque essas coisas... Nossa, sabia que um dia meu pai ganhou um liquidificador? Nossa. O auge do bingo, né? O quê? Nossa, gente, que chique o liquidificador. Já bateu uma batidinha, já... Já saiu fervendo ali na festa, né? Na igreja, que não pode ter álcool. Já em textura todo o México, na igreja. Eu amo. E a pescaria. A pescaria, que você ganha o quê? Uma bola. Tinha aquele da garrafa também, que você joga argola. Joga argola. Esse eu nunca joguei. Eu também acho que é difícil, né? Mas eu achava a pescaria pior. Amigo, mas a pescaria você pega qualquer peixe. Tem milhões nadando lá. É, mas tinha um... Aí tá mais fácil quando é na areia. Que é um cachote de areia. E eles fingam os peixes lá. É, mas muito mais fácil. Só que tinha um 100 prêmio, né, amigo? Ah, eu ainda não lembro disso. E lembra que na época da formatura, a gente deixou um 100 prêmio. Ah, mas é porque vocês são... Entendeu? O povo já... Ué, porque é três fichinhas a 10 reais. A pessoa podia ganhar um prêmio. Ou três. Ou três. Exato. Você viu? E a festa junina continua fomentando o Brasil. A gente tá aqui tentando se aquecer. Mas tá difícil. Andei a fogueira. Andei. Andei. Parece o... Amigo, sabe o chão carneiro? É o chão carneiro. É o chão carneiro. Acho que era isso, né? Que faltou da gente falar. Sim, espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você que tá ouvindo esse episódio e ainda não ouviu da festa junina, corre lá ouvir. O nome é a quase extinta festa junina. Até porque a gente não precisa mais de data pra festa junina. Ela tá tão extinta. A gente tá com tanta saudade que todo dia é dia de festa junina. Entendeu? Bora, bora. Bora fazer esse teatro do casamento. Mas e aí, Vitor? O que a gente trouxe pro episódio de hoje? Hoje a gente vai trazer pra vocês uma gracinha, um bate-papo, umas curiosidades... Um bate-bola, jogo rápido. É, um jogo rápido. Umas curiosidades aleatórias do mundo que a gente vive. Então, curiosidades culturais, curiosidades geográficas. De cultura? Choques de monstros de cultura? Tem também. Tem curiosidades sobre a terra? Tem. Sobre usina hidrelétrica? Tem. Nossa, amigo. A chamada, né? É pra vocês entenderem a aleatoriedade deste episódio. É um episódio pra gente distrair, sabe? Mudar os ares, relaxar. Muito pesado, né? Limpa, limpa tudo. Limpa tudo. E a janela lá, do apartamento. E o incenso. Eu ia falar, ligo o incenso. Tipo, os xamãs, sabe? As entidades da cultura indígena. Tipo, ligo o que, sua filha? A ordinária. É a senso. Isso é tua, querida. Tudo bem. Então, vamos fazer assim. Começa por você. Eu e o Leonardo escolhemos 10 curiosidades aleatórias. Around the world. Exato. Around the globe. E daí a gente vai, um fala um, o outro fala o outro, o outro que fala o outro do outro. E pra começar, o Leonardo nos traz a D. Amigo, eu falei, era pra você começar a sua pagada. Então, eu vou começar aqui com o nosso Brasilzão. Ai, meu Deus. Né? Tô uma curiosidade que só acontece aqui, não tem outros países e todo mundo acha estranho. Ai, ai, ai. Que é o famoso beijinho na bochecha. Nossa, amigo, é uma coisa tão básica, né? E, amigo, ninguém faz fora do Brasil. Porque é uma coisa assim, ninguém se toca fora do Brasil, entendeu? Verdade, olha. O brasileiro gosta de um toque, pele com pele. Que bem que, no mundo que a gente tá hoje, a gente tá meio de pôr. Não, mas assim, a gente tá, é. Mas depois de muito. Ignorando que existe a pandemia, né? Claro, porque assim. Se tem uma coisa que o brasileiro faz, é toque, né, amigo? E, às vezes, até quando, sabe? Não é pra tocar da lá. Tira a mão de mim. Poxa. Ai, eu não suporto gente que chega, ó, você pega no seu braço. Exatamente isso, ó. Sabe? Que, tipo... Ai, então... Por quê? Vai te contar um negócio e pega em você. Por quê? Ou fica batendo, sabe? Batendo no braço. Aí eu fico, tipo... Amor, eu não vou sair daqui. Acalma. Acalma. Tá. Olha, gente. A minha curiosidade é uma assim que eu fiquei chocada. As borboletas têm cerca de 12 mil olhos. Como? Aonde? Amigo, mas de que país? Pra quê? Que país que é esse? Que país que você vive? Lá no Info Escola, no Brasil Escola, a informação era as borboletas. Então, quer dizer que a borboleta que você vê na sua casa tem 12 mil olhos. Não. Tem cerca de, então pode ser mais, pode ser menos. E outra... É uma curiosidade, então, assim... Jogar. National Grand. Claro. Animal Planet, um negócio. Vim aqui, ó. Joguei pra vocês. Vai ter History ainda hoje. Vai ter várias coisas. Olha, prometeu, prometeu. Claro, aqui é diverso, entendeu? Mas olha, amigo, 12 mil olhos pra quê? Será? Pra morrer em sete dias, né? Porque a borboleta vive, em média, uma semana. Uma semana. Mas vive muito melhor que nós. Vive muito mais bonita. E ainda olhando tudo e todo. Só ao redor. E ainda pensando. Será que... Será que? Acho que tá bom nas sete dias, pra sair voando aí, pelo mundo. É, né? O ser humano vive tanto e só faz os graças. Tá bom nas sete dias. Era essa a comparação que eu queria chegar, entendeu? E veio aí. Ai, não vai ter um link. Mas tudo bem. O meu também não. Mas tá. Na Tailândia, que é o meu próximo... Destino. Destino. Assim que a... No Brasil eu fui pra Tailândia, entendeu? Claro, eu amo. Lá ainda é um regime de monarquia constitucional. Então, por conta disso, é crime se você pisar no dinheiro. Porque o dinheiro, a cédula, tem o rosto de monarca, sabe? Dos reis. Nossa, gente. Então, assim, se alguém ver você pisando numa nota, mesmo que sem querer, já pode te denunciar, entendeu? Gente, imagina... Liga lá pra Constituição, pra Polícia Federal. Liga pra PF. Gente, mas que chique. Você viu? Não pode. Não. Ai, achei triste. Mas também, por que a gente vai pisar no dinheiro, né? É só assim, se por acaso. Agora eu vou por uma situação. Imagina que tem o nosso querido presidente de uma terra. Vai me dizer que você não ia pisar. Você acha mesmo que a Casa da Moeda do Brasil vai proporcionar isso pra gente? Olha, eu espero que não. Eu espero que não. Que a sua Tailândia continue aí. Que seja aquela nota da Pablo Vittar, sabe? Claro, de 20 reais. Lembra aquela que começaram a fazer do Lula, que era 30 reais? Ai, muito bom. Ai, gente, eu amo o Brasil. Olha, como a gente já tá falando uma coisa mais Ásia, né? Vamos fazer aqui uma... Gente, essa é a curiosidade que mais explodiu minha mente. Porque, olha, a barragem da maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina das três gargantas que fica na China, prolongaria o dia em 0,66 microsegundos se operada em sua capacidade máxima. Olha isso. Porque ela comporta uma enorme massa de água que mudaria a rotação da Terra, amigo. Eu fiquei chocado. Você tem noção? Eu tô chocado. Que se ela colocar no máximo, ela é capaz de... Ela é capaz... Ela é capaz... Deixa eu ler pra vocês no meu microfone. De... É... Como fala? Alterar a rotação da Terra. Alterar, mas ela deixa mais lenta, né? Porque o dia teria 0,66 microsegundos a mais. É uma coisa que provavelmente a gente não sentiria, né? Mas vocês têm noção? Mas assim, no final do ano, depois de quatro anos, vem... Lógico que se todo dia vira essa palhaçada, daqui a pouco tem 32 de dezembro. E aí... Nossa, amigo, mas que legal, né? Que legal. Mas não é meio estranho aonde o ser humano chegou, amigo? Olha isso. Rodar a rotação da Terra? É um negócio... Mas, amigo, se a gente for parar pra pensar, tudo que a gente faz aqui influencia. Sim, mas não sei. Assim, dessa forma? Tipo, a rotação da Terra? Não parece que é uma coisa muito estranha? Amigo, mas aí eu tô falando da rotação da Terra. Entendeu? A gente faz tantas coisas no planeta que conheci. Ah, sim, é. A Terra tá ficando toda vez mais pesada. Daqui a pouco ela vai cair. Não é isso que os cientistas dizem? Vai cair pra onde, né? O imetro aprova? Isso. É isso que eu fico me perguntando. China, o imetro aprova? Liga pra eles, Boba. A vida aprova? Mas, ó, já que eu tô na Tailândia ainda, eu vou continuar por aqui por um momento. Mas, assim, é uma curiosidade animal. Ah lá, da Tailândia. Da Tailândia. Que, pra quem é amante de gato, sempre tem um gatinho siamês, né? Sim. E ele é originário da Tailândia. Nossa, amigo, como que não é brasileiro? Agora me explica como que não é brasileiro. Ué, amigo, não é, paciência. Nossa. Estranho pensar isso, né? A globalização. Que veio de lá. O gato. Por ser um gato pro Brasil. É a Ásia, né? A Ásia cultivava. Cultuava bastante os gatos, né? Ah, é verdade. Se for prazer. A Ásia também? Ou só o continente africano? Ah, amigo, eu sei que, assim, no Egito, né? O continente africano era muito, né? Os gatos. Sabe por que eu digo da Ásia? Porque, às vezes, tem, né? Aqueles bonequinhos de gatinho. Tem mesmo aquele gatinho. E em anime sempre tem... Sempre tem gato. Eu acho que... Tem aquele anime. A Ásia também tem o negócio com gatos, sabe? Você já viu aquele anime na Netflix? Que é do relógio? Que a menina conhece um senhor que faz relógios? Eu vou achar o nome, amigo. É muito bom. E tem o rolê do gato. O gato que guia é ela. Então, tem também vários outros animes, né? Aquele do correio da menininha, que é uma bruxinha. Tem o gatinho, verdade. Acho que o gato, pelo que eu sei, ele era, tipo assim... Não é guardião, mas quem conduz... Quem vinha do outro mundo pra conduzir os humanos, se eu não me engano. Não é por isso? Que chique. É tipo aquele negócio da Sabrina, né? Que tinha na série, tipo... Um protetor... Exato. Que vem na forma de um animal. Sim. Gatos. E podia ser aminável também, né? A MC Gonagol. Gosto. MC Gonagol, que é chique. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de animal. Pra fazer um minuto com animal. Você falou que tinha, por isso que eu peguei. Então, o meu era da... A borboleta, amigo. Eu acho. Boa, 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 boa. Boa, brabureta. Olha, gente. Essa também, confesso que foi uma... Que me deixou um pouco... Sabe? Tipo assim... Qual será o futuro do planeta? Então, amigo... Depois dessa notícia. Não, amigo. Mas não é o futuro, é o passado. Olha isso. Muitos anos... Muitos anos atrás, antes das árvores... A Terra era coberta por cogumelos gigantes. Ai, amigo. Isso que eu fiquei pensando. Traz aqui na minha mesa. Exato. A prova, né? O TCC comprou tanto isso. Mas, amigo. Vamos lá. Eu vou pirar. Talvez eu esteja super errado. Mas assim, ó. Não houve a evolução das espécies? Sim. Segundo o Darwin? Aham. Então, as plantas também evoluíram de algum lugar. Sim. Então, faria sentido. Naquela Terra muito tempo atrás. Antes da Era do Gelo. Sabe? Muito, muito tempo atrás. Quando ela estava se formando. E tinha vários gases no ar. Você acha que alguma planta ia conseguir viver? Se não, cogumelo? Porque o cogumelo, ele tem uma... Se a gente for por esse... Raciocínio. Faz sentido. Mas pode ser uma fake news, né? Aqui. Eu posso ter trazido uma verdade que é mentira. Mas, amigo. Não, eu ia falar. Por que a gente não tem um conhecimento mais sobre isso? Porque, tipo assim. A gente estuda a Era do Gelo. Sim. Todos os processos... Mas é bem brevemente, não é? Sim. Mas eu digo... Se a gente quer se aprofundar um pouco mais... Teria que ter essa informação. Então, esses são os pontos mais principais que a gente geralmente vê, né? E uma coisa legal pra você contar pras crianças, né? Ia animar as crianças a estudar a história da Terra. Quer saber que era um cogumelo que a gente já pensou? Ai. Fazer um shiitakezão. Bora de shiitake na manteiga. Mas sabe o negócio? Imagina os gases alucinógenos que não produziam esses cogumelos. Brincadeira. Eu não sei, mas... Mas provavelmente... Por isso que não tinha ser humano. Se tivesse, ia ser tudo Snoop Dogg. Isso é uma nação de Snoop Doggs. Snoop Doggs. Eu achei legal. Prestei. Amigo, achei tudo. A comprovação científica? Não tremo. Não tremo. A gente só traz a notícia. Se é verdade ou falsa, a gente deixa com vocês. Aí vocês podem nos ajudar aí nos comentários. Mas tá. Já que a gente tá falando de cogumelos e comidas, eu vou fazer um link com o meu próximo país. Meu próximo origem. Origem? Meu próximo destino. Sua próxima. Nossa, tá um negócio hoje, né? Sua próxima é viagem. Sua próxima é viagem. Ó. Na Indonésia, amigo, o povo sudanês, na maior parte das vezes, nas refeições, eles usam folhas de bananeira no lugar de pratos. Olha. Muito legal. E o nome disso é chamada de botran. 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 Botran é o, tipo, o prato. É. Essa técnica de você pegar e não usar pratos e a folha de bananeira. Que delícia, né? É. E isso vem de, tipo assim, ah, estamos numa mesa com várias pessoas de várias classes sociais. A gente pega da mesma folha, entendeu? Nossa. E esse botran, ele vem, tem a origem, né, Indonésia, por conta de... Eles acreditam que todas as pessoas que são iguais. No momento da mesa, todo mundo é igual, entendeu? Nossa, que interessante. Então a gente partilha do mesmo prato, que no caso... É a folha de bananeira. Que legal. E não sei se vocês sabem, mas em muitos mercados da Indonésia, os legumes vêm enrolados em folhas de bananeira. Olha que incrível. É a melhor embalagem. E também, no Brasil, eles tentaram adotar isso, né? Acho que tem uns lugares, assim, tipo, orgânico, bem caro, que usa, né? Infelizmente. No festival. No festival. No festival é caro? Sim. É. É aquele mercadão caro lá de Curitiba, sabe? Então, lá deve ter. Mas, assim, que bom que a Indonésia, eu achei legal. Eu também, gostei. Porque eu falei assim, ó, é uma técnica referente à cozinha, eu cozinho, entendeu? E o negócio de igualdade social, nossa, que legal. Tudo, né? No Brasil, a gente podia usar a folha de bananeira. Ai, bananeira tem um monte no Brasil. A gente usa pra receitas, pra assar as coisas, né? Sim. Se bem que eu nunca como nada assado. Ai, amigo, peixe na folha de bananeira é sensacional. Mas vai um gostinho, assim, diferente da folha? Dá um sabor, sabe? É que chique. Gostei. Como a gente tá falando de Indonésia, eu vou trazer uma curiosidade aqui referente aos vulcões. Adoro. Olhem só, gente. Lava Girl. Lava Girl e Shark Boy, né? Essa aqui, ele não é dos vulcões, né? É, a gente esquece ele porque ele é hétero, ele é branco e não interessa. Mas, assim, ó. O solo do fundo do mar é cheio de pontos onde o magma do interior da Terra pressiona a superfície do fundo do mar, formando vulcões. Sim, amigo. Olha que interessante. Mas agora vem um close twist. Quando entram em erupção, espelhem lava, que ao longo de milhões de anos se acumularam e, ao ultrapassar a linha da água, formaram ilhas. Várias nações estão sobre essas ilhas vulcânicas. E a Islândia, imagina, amigo. Já pensou que há muitos milhões de atrás, não tinha... De zero a ilha, né? Sabe? Eu fico tipo, gente, como? Amigo, milhões e milhões de anos de lava saindo. Sim. E ali o ecossistema se reproduziu. E fazendo acontecer. Uma coisa que eu queria trazer de reflexão sobre isso é assim. Gente, vocês acham mesmo que tudo isso vai acabar num dia? Vocês acham? Que, ai, vai vir o fogo do céu e vai acabar com tudo? Vamos ser. Vamos... Por essa lógica da Terra estar aqui há milhões de anos e o ser humano um dia vai ser extinto, tudo bem. Mas a Terra vai continuar. É isso que eu acredito. Eu também acho. E daqui... E aqui, ó. Cheers, entendeu? Cheers pra Terra. Porque ela faz mais do que muitos. Lógico, né? Nada. É lógico. Eu, hein? Amigo, a gente não faz nada. Não, a gente não faz nada. Mas... Já fez uma ilha vulcânica? Já fez? Vai fazer. Sabe que ele passou no vestibular? Não, agora você chega no seu amigo e fala... Fez uma ilha vulcânica? Então, não. Eu amo, assim, tá muito diverso. Mas eu gostei, sabe? Umas coisas bem legal. Amigo, agora meu destino vai ser outro. Na Índia. Tudo aí, ó. Eu amo, tipo, assim, na Índia. Na Índia. Menina. Ah, sabia que você não pode saber o sexo do bebê antes dele nascer? Por quê? Porque não pode. É proibido por lei. Não pode. Gente, mas por que será? Será que tem uma coisa cultural? Ah, talvez. Eu não fui tão a fundo, mas... Sim, mas que estranho, gente. Eu descobri um canal, inclusive, talvez eu traga ela aqui um dia, de uma moça brasileira que mora na Índia. Ela é casada com um indiano. E ela conta, sabe? Tanto que eu peguei essa informação dela. Ai, que legal. Mas ela fala que ainda é uma estrutura, por ser muito machista, do fato de... Ai, esperar para o homem, entendeu? Esperar que venha um homem. Ah, entendi. Se for mulher, ai... Fica aquele porém. Fica aquele negócio, sabe? A mãe já fica chateada. O pai já pode ter que falar alguma coisa. Porque é uma outra realidade, né? É uma outra estrutura familiar. Sim, exatamente. Mas que... Assim, que diferente, né? Imagina... Ah, eu acho legal, sabia? Nasceu como... Ai, ai, qual que é o nome? Sabe que eu acho melhor até um pouco... Ai, esse negócio de, sabe? Chá de bebê. Ai, amiga, eu acho ridículo. Chá revelação. Chá revelação é ridículo. Farei com o meu filho. Mas eu acho uma coisa assim... Julgarei o seu filho. E você vai estar lá. E você vai estar vestido de rosa assim. Abre que tira da peruca, sabe? E vai esperar uma menina. Que ótimo. Ó, esse eu achei creepy, tá? Então não tem nada a ver com a Índia. Porque eu acho uma cultura muito legal. Quero muito conhecer. Existem 200 cadáveres de escaladores abandonados no Monte Everest. Ai, eu já fiquei sabendo disso. Porque o clima impossibilita retirá-los. Até aí, tudo bem. Não tá tudo bem, mas enfim. Ó, contudo... Mas subiu lá porque quis. Também, né? Mas, poxa, a família não poder nem ver lá. Amigo, mas tem tantas mortes que são assim. Se a gente for parar pra cá, explode. A pessoa explode. É verdade. Ou nunca acha, sabe? No mar. É verdade. Enfim, continua. Ó, contudo, isso não espanta os escaladores. Que os usam para se orientarem. Que estranho, né? Que bom. Tipo, você tá escalando e fala... Ah, eu aqui, é aqui mesmo. Amigo, tem uma lenda. Não sei se tem uma lenda, uma história de que... Pode ser que eu esteja fanficando aqui, tá, pessoal? Não, mas fanfica com gosto. Mas vou falar. Que assim, um grupo de escaladores estava subindo. E alguma coisa atacou eles, entendeu? E tipo, desmembrou o braço, umas coisas. Gente. Que um animal geralmente não faria. O animal come a presa. Sim, essa pessoa... E essa coisa desmembrou. As pessoas escondeu em alguns lugares. E daí descobriram os corpos, né? Mas tipo assim... Será que o monstro do Everest... Verdade? É tipo, pode ser o pé grande, né? Era esse o ponto que eu queria chegar. Porque é neve. O pé grande é da neve. Mas não tem o monstro do Everest? O pé grande, não é? Então, mas ele não é o monstro do Everest? Ai, amigo. Como você achava, né? Não incorrege, não. Pitaco. Mas assim... Ai, credo, amigo. Imagina você estar escalando já. É uma coisa difícil. Pode ser que é mentira, entendeu? Vamos fanficar, vamos fanficar. A gente ama uma fanfic. Lógico. Sou eu ou é você? Eu só contei a fanfic. Olha, eu já ia roubar aqui o lugar, menina. Vai, vai. Na Suíça, você não pode dar descarga depois das 10 horas da noite. Porque assim, se alguém se incomodar com o barulho da sua descarga, ele pode te autuar. Ele liga lá na polícia. Não pode nem cagar. E você é autuado depois das 10 horas da noite. Poxa, gente. Você pode cagar, mas deixa lá. Gente, aquela diarreia do meio da noite, agora... O governo do Suíço vai não, amor, né? Ai, gente, que isso aqui. Ai, que tristeza, né? Imagina. Amigo, e quem mora em Loft? Amigo, mas tem Loft na Suíça? Ai, você acha que não tem? Sabe aquelas pessoas... There are girls. A menina... A menina ucraniana. Ela não era russa? Ela não era russa. Mas lá não tem TV, né? Gente, certeza que tem Loft, né? Se bem que eu vi uma reportagem que na Suíça, depois dos 18 anos, as famílias... Por exemplo, se você tem um filho, ele é obrigado a sair da sua casa. Nossa. É culturalmente isso. Despejado. Sim, porque a Suíça tem muitos imóveis e as pessoas podem pagar pra ocupar eles. Então, assim, é uma coisa... Sabe? Não tem porque ficar com a sua mãe. Qual é o salário mínimo da Suíça? Dá pra comprar quanto de cesta básica? Nossa, deve ser. Entendeu? Que chique, hein? Ai, eu tinha a vontade de ir pra lá, né? Eu ainda tenho, mas eu acho que é caro. É um dos países mais caros, amigo. Sim, é um absurdo, um absurdo. É muito caro mesmo. Ai, não quero nem entrar nesse... Não é nem Fernando de Noronha. É pior. Tá. Falando em ilha, né? Por essa breve referência que fiz a Fernando de Noronha. A ilha de Socrota que fica, que agora é conduzida ou governada pelo Iêmen, mas que foi descoberta pelos portugueses. Iêmen? O que é o Iêmen? O Iêmen é um país da África. E eu acho que é ali mais pra baixo da África. Será que eu tô falando errado? Eu sei que é um país africano, o Iêmen. No sul da África. Provavelmente. Tá. Tá, eu acredito ali no meio. Vamos falar que é no meio, porque se for pra cima eu falo, ah, errei por pouco. Mas assim, é um país africano e essa ilha, ela foi descoberta pelos portugueses em tipo 1508, então assim... Vieram pro Brasil, bateram lá. É, de repente bateram lá. Como se nada estivesse acontecendo. Mas ela é uma ilha que ela não teve nenhuma intervenção externa. Por quê? Quando eles chegaram lá, o clima era muito árido. Então eles não ficaram lá construindo nada, voltaram embora. Então é uma ilha que, tipo, hoje em dia só tem 50 mil habitantes. É uma ilha grande e eles falam que é uma ilha que parou no tempo. Por quê? Que legal. Lá existem espécies que não são encontradas em nenhum lugar. Ó, 11 espécies de aves, que não tem em nenhum outro lugar. E 90%... Vai que tem a Narceja lá. Mas a Narceja é da América Latina. Lembra do filme Up, Altas Aventuras? Que é aquela que tem um... Nossa, então realmente existiu aquele bicho. Existiu, eu acho. Eu não sabia, sabia. Sabia, sabia. Sabia que sabia, que não sabia que sabia, subia. Então vai, continua. E 90% dos répteis, amigo, só existem lá. Que estranho. Nossa, imagina que horror. Sim, deve ser horrível sem conta. A quantidade de cobra, amigo. Sim, mas é... Cobra é réptil, né? É. Mais lagarto. Ai, ressusto. É um fíbio, é um fíbio. Mas ó, aí lá, tudo bem. Tem os répteis, tem as árvores. Mas um símbolo do país, da ilha, no caso. Eu não sei se é considerado um país. Não, acho que é uma ilha, né? É uma ilha, porque é governada pelo Iêmen. Então o segundo é o país Iêmen, ilha de Socrota. Tá. Mas é o da Dragoeiro, que se chama. Que é uma árvore. Que ela é tipo assim, amigo. Assim como? Explica pro público, amigo. É tipo um cogumelo gigante. Sim, só que o cogumelo, ele vai pra baixo, né? Faz um chapéuzinho. E ela vai pra cima. Ela não, ela vai pra cima. E a copa dela é como se fosse reta lá em cima. Ai, que legal. Super legal, amigo. E o que eu fiquei mais chocado é o quê? Que a resina que sai dela é vermelha. Vermelha sangue. Aí tem a história que... Tem duas histórias. Que um dragão foi atacado por um elefante. Morreu ali naquele lugar. E daí tiveram essas árvores. E outra que dois irmãos lutaram até a morte. E o sangue deles viraram essas árvores. Mas é assim, é uma ilha super diferente, entendeu? Que legal. Porque parou no tempo, amigo. Amigo, já marca próximo ao destino. E eu vi... Então, vou contar pra vocês. Que dá pra ir, sim. Eles recebem turistas. Ai, é tão bom. Verdade. Só que eles... Tem um aeroporto. Foi aberto em 99 lá. Mas eles falam que não é bom usar. Por quê? Então tem que chegar de helicóptero. Não, tem que usar de barco, eu acho. Ah, é tão bom. Porque é uma ilha, né? Tem um mar. Lógico. Faz todo sentido. Mas é porque o aeroporto passa pelo território do Iêmen. Eu acho que deve ter alguma conexão pro resto do mundo. E como tem muitas guerras no Iêmen, eles falam que é melhor não usar o aeroporto. Entendi. Mas então, se você quiser chegar, você chega por barco. Mas assim, amigo... Mas não é um bote. Você vai com... É, é um bote. Não, com barco, barco, né, amigo? É um navio. É um navio, um pequeno navio. Sim, um barco. Um liroxi. Um liroxi. Mas eu acho que tipo um barco assim... Um barco. Não precisa ser um navio, não precisa ser um bote. Um barco, sabe? Barco de velejo, assim. Tipo o que vai pra Ilha do Mel. Isso, isso. Eu acho que é isso. Então, arrasou. Aí não é. Tudo bem, também. A gente fanfica, né? Ai, eu amo. Minha próxima choque de cultura é da Coreia do Sul, claro. Sim. Tinha que trazer um K-pop aqui. Lá não pode ter cassino nem jogos de aposta. Não pode. Se você... Se alguém vê você fazendo isso, tipo, com algum colega ou ir apostando dinheiro no jogo de baralho ou qualquer coisa, você pode receber uma multa de até 10 mil dólares. Gente, é caro a multa, né? Não vale a aposta. É bom que não tem aquela coisa, ah, é aposta, aposta. Duvido que você vai. Então, aposta, sabe, no Brasil. Que ódio. Já não tem. Mas ó, uma outra coisa que eu peguei mais, né, dois, é que você não pode tirar foto sem som lá. O quê? Tirar foto sem som. Como assim, tirar foto sem som? É, tem que ter um barulho, sabe? Quando você tira foto, faz... Tem que ter um barulho. E eu, tipo, gente, mas foto não tem som, colega. Amigo, é o Harry Potter, entendeu? Nossa, é verdade. Tipo, tem que fazer... Pra contar quando a gente tá fotografando no metrô. Exato, e é exatamente por isso, porque tinha, durante bastante tempo, tiveram bastante pessoas que faziam fotos clandestinas. Tipo, tirava foto debaixo da pessoa, da roupa, da mulher, sabe? Ah, faz sentido. E não só isso, mas outras coisas também, né? Sim, ah, e mesmo que tire uma foto sua no metrô, por exemplo, e põe na rede social, Ainda mais na Coreia do Sul, entendeu? Sim. E mais um plus aqui. Ah lá, é. Não, tem bastante choques culturais mesmo. Pra você ser tatuador na Coreia do Sul, você tem que fazer medicina. Mas... Basic. Mas... Tem que fazer. Gente, que estranho. Será que os tatuadores são médicos? Sim, tem que ser, por conta das acolhas. É, porque senão é ilegal e é crime, né? E é crime. Nossa, amigo, mas... Que legal, né? Eu não sabia disso. Mas será que ser tatuador dá tanto dinheiro quanto ter uma carreira de médico? Ai, não sei, né, amigo? Às vezes dá, né? Porque tem um tatuador bem foda, né? Nossa, mas... Tá, mas a gente tá falando do Brasil? Não, gente, mas pensa... Porque lá eu não sei como é que é, como é que funciona, entendeu? Mas olha, além de você ter um traço interessante, né? Ficar horas lá tatuando a pessoa. Ainda você tem que fazer cinco anos de medicina lá. É, antes de você começar a tatuagem, você tem que fazer medicina. Tem que fazer medicina. Porque você tem que ter a... Noção. É, pra você manusear as agulhas e tudo mais, sabe? É quase que uma coisa cirúrgica. Nossa, né? Você vai fazer uma tatuagem, quase uma cirurgia. Gente. Brincadeira, eu falei isso sem saber, mas é... Sim, mas assim, nesse sentido, né? É, exatamente. Já que a gente tá falando de medicina, olha só esse. Gosto. Esse, gente, eu não tirei saber. De novo. Eu acho um absurdo. A gente não trouxe as fontes. Eu trouxe... Tudo o Brasil e o Estado. Fatos desconhecidos. Ah, fontes. Eu mesmo. Mas, ó. Charles Osborne. Tá. Do cara. Teve uma crise de soluços que durou nada mais, nada menos que 69 anos. Amigo. Amigo. Que inferno. Amigo. Eu posso falar porque eu tenho crise de soluço por conta do refluxo que eu tenho. E, amiga, é um inferno. Fica um dia soluçando. Eu só trouxe por isso. Porque você já falou da sua crise de soluços que você teve lá no episódio SUS, eu acho, né? Sim. E, amigo, não pode. Como é que ele aguentou? Porque não pode. Dá chute no coração, entendeu? Então, e aqui diz assim, ó. Começou em 1922, quando ele pesava um cerdo para sacrificá-lo. Cerdo ou cervo? Cerdo. O que é um cerdo? É um animal. Não, pra mim é cervo. Cervo. Eu escrevi errado. É um cedro. Uma árvore. Não, é um cervo. Sacrificava uma árvore. Escrevi errado. E só parou quando ele tinha 97 anos. Foi o cervo. Vai me matar? Vai me sacrificar? É isso que eu pensei. Eu falei... O cervo assim, lá no final da vida. Você vai ver. Toma ali uma crise de soluço. Abra a cadraba. Gostei. Sim. Não gostei. Porque é o inferno, gente. Ter crise de soluço, eu fico um dia... Eu dá vontade de morrer. Porque dói. Chega doer. Irrita, né? Irrita. A gente já é irritada. Tá. A minha próxima é assim... Grécia. Chique. Tá. Em alguns lugares da Grécia, em quase todos os sítios arqueológicos, em Atena, por exemplo, não pode usar salto alto. Não pode. Leia, amigo. Não pode ir de salto alto. Mas como que eu vou fazer meu foda-chute? Não faz. Como? Não faz, Sofa. Nossa, vai ter que usar tênis. Aham. Papete. Cinela. Tênis de crocs. Crocs. Ai, gente. Mas é por conta de acabar degradando o lugar, sabe? Então não pode. Porque devido a muito uso de salto nesses lugares, aconteceu algumas degradações, sabe? E realmente, amigo, imagina você destruir uma construção dos anos sei lá quantos... Só porque você tá de labutã. Sabe? Porque você quer fazer uma foto pro seu Instagram. Me poupe, blogueira branca. Não dá pra usar labutã em tudo. É. Eu ainda aperto o pé. Porque eles falam que é horrível de andar. Será que é mesmo? Mas é que existem vários tamanhos, né? Vários tipos. Sim. Mas aquele clássico dele diz que é muito inclinado, amigo. Que o pé fica assim, ó. Pé. Que a pessoa chega... Não tem mais dedos. Os dedos que a traga. Sabe aquele Harry de show que eu gosto? Tem a Lisa, né? Que é uma das mulheres ricas. E ela ganhou um sapato... Labutã? Não. Ganhou um labutã, só que assim, personalizado pra ela, entendeu? Só pra ela. Mulheres ricas. Podres de ricas. Olha, gente. Esse eu trouxe também em referência ao nosso episódio de dentes. Ó. No século XIX, os molares de algumas pessoas explodiam. Amigo, que amor. Em suma. Eu amo o em suma. A explosão era causada pelos produtos usados para cobrir cáries. Imagina, amigo. Nós fazendo um episódio... Amigo, imagina a dor. Implodir dentro. Imagina explodir dentro da boca. Que dor. Eu fico pensando, né, amigo? A gente tá tão acostumado com as coisas, assim, que não dão problema, sabe? E quando dá, né? Tipo, chuveiro elétrico. Que é uma coisa que é super problemática, né? Eletricidade com água. Mas já pensou quando as pessoas começaram a usar os problemas que davam? Porque tudo vai se aperfeiçoando, né? E isso... Imagina explodir o molar. Nossa, imagina a dor. Imagina a dor. Eu só mostrei o canso na dor, amigo. Nossa, deve ser. Porque dor de date é uma das piores dores que existe. Não, e tipo, na boca. Imagina, corta a boca. Abriu um buraco na tua boca, amigo. Explodiu. Imagina, explode. Ai, gente, que medo. Explode a boneca no chão. Meu Deus do céu, o que você colocou aqui no meu rosto? Mas tá. Nos Emirados Árabes, você não pode morar com outra pessoa antes do casamento. Né? Já é meio esperado, mas... Tá. Eu peguei esse fato pra poder discutir. Imagina que inferno, amigo. Que inferno. Que inferno. Não, mas nem família. Não, família. Não, não pode. Tipo assim... Que? Se a gente vai pra lá, a gente não pode ficar no mesmo quarto. Ainda mais, né? Sendo dois homens. A gente não pode ficar no mesmo quarto de hotel. Sem ter ali a... Uma certidão. A certidão de casamento. Amigo, que merda. Quem criou essa merda? Ai, amigo. A pessoa que é super xenofóbora, não sei o que. E assim, se eles te encontrarem na casa, sei lá, você tá morando com uma mulher. E eles descobrem, vão lá, você pode ser preso. Por estar morando ilegal, sem estar casado. Pode. Você não pode conhecer pessoas com quem você mora. Muito amigo, tipo, sabe? Meu Deus, mas o que que tem a ver, né? Assim, amigos, por exemplo, né? Não pode. É, gente, o choque de cultura é o choque de monstro. Imagina, amigo, você casa com a pessoa, assim, antes de saber o que ela faz na casa. E daí você, tipo... Tudo bem que a gente tá falando de um lugar, assim... Muito diferente. É, são outras culturas e, né? Costumes e tudo mais. Talvez um pouco mais machista. Então, pode ser que faça um sentido, né? Sabe, nessa... Nessa visão do machismo, né? Faz muito sentido. Ah, você não tem porque você morar com uma mulher se você não é casado com ela. É, e tipo assim, quando você for morar, não vai dar problema porque você manda na pessoa, entendeu? Ela faz o que você quer, no caso. Nossa, e tem isso? Esse, gente, eu trouxe em referência a todo mundo que ama a língua portuguesa. Por quê? Em 97... Em Porto... Não. Em 97, em Pouso Alegre, em Minas Gerais... Tá. Houve uma lei que multava em 100 reais quem fizesse faixas e banners com erros gramaticais da língua portuguesa. Eu achei, ó, justo, entendeu? Muito bom. E, olha só, subia para 500 reais, se fosse em outdoor. Então, assim... Adorei. Errou no outdoor, amore? 500. 500 pro governo. Quem que é? Que ano que foi? 97. Atual. 500 pro Lula. 500 pro Lula. Era o Lula que tava lá? 97? Ai, eu não sei se... Será que não foi em 2003 que ele não foi? Ai, amiga, eu acho. Eu tô ficando bem... Vem quem que é 97? Eu nem sei, amigo. Quem veio antes do Lula? Ah... Pra mim é Lula só... É Lula, Lula, Livre, Lula... É Lula, LG, Lula, Lula pra 2022. Amém. É brincadeira. Mas é verdade, amigo. Não é brincadeira, não. Presidente do Brasil em 97. É isso. Jânio Esquadra. Nada a ver. Ai, era o Fernando Henrique Cardoso. Ah, o... Por isso... Porque ele roubou o povo! Por isso... Tava lá, ganhando quinhentão pelo Lula. Claro, ele falou... Vou pegar a poupança do povo. Tá, amigo. Amigo, a minha última curiosidade, que é uma coisa, assim, pra gente pensar um pouco mais, um pouquinho mais sério, é que, assim, na Rússia, você pode bater na mulher em casa. A violência doméstica, ela é ok, sabe? Exato. Sim, e tem uma estimativa que a cada mês, em média, de 600 mulheres são assassinadas dentro de casa. E na pandemia, assim, cresceu muito mais, sabe? Gente, é meio estranho, né? E eu fui pesquisar mais sobre, né? Pra entender o porquê que isso acontece na Rússia e até hoje em dia não muda, sabe? Nossa, amigo, durante as pesquisas eu achava tanto texto, tanta entrevista de mulheres que sofreram e, sabe, tentam mudar, fazer, sei lá, uma ONG pra mulheres russas, pra tentar ajudar. Melhorar. Tentar dar uma melhorada no que já o governo não faz tanta questão, sabe? No Código Penal Russo, existe um artigo que transforma todo e qualquer ato de violência doméstica em penalidade administrativa. Então você não é julgado por, sabe, crime... Um homicídio. Um homicídio. Ah, você tava ali administrando sua casa. Exato. Se você bate na sua mulher ou no seu filho, porque também existe isso, né, da violência contra filhos, tanto que tem uma matéria que eu tava lendo, não fui muito a fundo, mas é de algumas irmãs, duas irmãs, se eu não me engano, tanto que gerou inúmeros protestos na Rússia, que elas mataram o pai. Por conta de sofrerem anos de violência dentro de casa, sabe? Entendi. E provavelmente elas foram responsabilizadas, né? Então, eu não pesquisei, mas gerou uma onda de protestos, sabe? De mulheres russas indo à rua. Sim, que importante. Tentando protestar, sim. Mas então, se você fizer isso de bater na sua esposa, no seu filho, você paga uma multa, sabe? Ou um serviço comunitário. Em 2017, teve uma reforma nesse artigo, né, que se a violência doméstica não causasse lesão física ou invalidez, era considerado uma infração administrativa. Ainda em 2017, sabe? Imagina. Então, a violência psicológica, tudo bem. A gente ignora essa, sabe? A patrimonial, então, nem me fale. E essa mudança, em 2017, ela foi acarretada pela parte conservadora do governo, sabe? Do governo do Putin. 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 E dentro do parlamento, isso tudo quem me forneceu algumas informações foi o Roque, inclusive um beijo, por ter me ajudado a entender um pouco mais, sabe? Mas dentro do parlamento russo, a igreja ortodoxa ainda tem muita influência, sabe? Então, assim, muito dos atos e do que eles falam lá dentro é baseado na lei de Deus, digamos assim, entendeu? E até hoje, amigo, até hoje. Nossa, é muito estranho. É muito ralo, sabe? Essa defesa contra mulheres e contra as minorias na Rússia. A gente sabe disso. Mas é um fato que continua acontecendo, sabe? E na pandemia, eu vi várias matérias de que os casos, assim, aumentaram drasticamente, sabe? De violência doméstica. Na hora que eu tava fazendo as pesquisas, eu vi um pouco sobre isso, é que a lei... Eu não entendi muito bem, mas a lei que diz mais sobre a homossexualidade na Rússia é exatamente isso. Que os pais não podem falar que existem homossexuais pros seus filhos, amigo. Tipo, é uma coisa assim... Tá bem que no Brasil a gente não vive o melhor lugar, mas sabe? É uma coisa, tipo assim, muito mais, muito maior, muito pior, sabe? Porque, tipo, é igual isso, gente. Como? Eu fico meio... É até, tipo, sabe? Deixa a gente ir pra baixo. É horrível, sabe? Por isso. Eu não sei nem mais o que falar sobre, sabe? Porque é uma situação bem ruim e ainda não mudou, sabe? Duro, né? Eu fico pensando quanto, né? Quanto que vai precisar. Exato, mas assim, é pra gente parar pra analisar às vezes, né? Saindo agora do Mês do Orgulho, pra ver como são passos extremamente pequenos, entende? São passos muito pequenos que são dados. De forma mentinha, gente. E as pessoas não reconhecem isso, amigo. A gente tá... né? Veio do Mês do Orgulho com tanta descriminalização, com tanta gente falando na TV aberta. Sim. Sabe? Que isso ainda é errado. Sim, tipo... Pregando todo o contrário que a gente luta todos os dias pra... pelo respeito, sabe? Que duro, né? É de... Olha, gente... Desculpa pesar o clima nesse podcast, mas eu queria falar sobre isso, sabe? É, gente. Por isso que a Lady Gaga, trazendo um recorte do pop, por isso que a Lady Gaga não pode chegar na Rússia, né? Porque ela mandou eles se verem. A Tilda também não, né? Eu não sei se ela pode ou não pode, mas ela... Lembra aquela foto que ela tirou na frente de Moscou, lá, com a bandeira? Ai, é verdade, amigo. Com a bandeira gay, sim. Eu lembro uma coisa que eu achei muito... E ela é russa, não era russa? Ela era russa, mas ela é loira. Mas eu lembro que nas Olimpíadas... Olimpíadas? Não. Na Copa do Mundo, né? Da Rússia. Eu achei incrível. Várias pessoas, né? Que estavam lá pra assistir os jogos e eram LGBTQIA+. E a mais, cada um vestiu a roupa de uma cor. Então, uma pessoa tava toda de laranja, outra toda de roxa. Eu acho que eu lembro disso. E fizeram a bandeira e a polícia não pôde fazer nada. Porque eles não tão com símbolo ali. É, tipo, ai, amor, eu tô usando laranja, agora você vai me proibir de usar laranja? Sim. Então, eu achei interessante, mas é muito estranho. E como é estranho, amigo, pensar que existem países que ainda, sabe, tá dessa forma. Se aqui pra gente já é horrível e ruim o que a gente passa no Brasil, tem a Rússia que é pior, entende? Sim. E eu fico pensando uma questão assim, que é bem... Eu vou usar bem... Como que eu posso dizer? Bem sendo oportunista, por assim dizer. Mas assim, gente, lembre-se que o Brasil é só um país. A gente pode voltar pra trás. As pessoas acham assim, ai, nenhum direito é garantido. Assim, a gente tem direito garantido? A gente tem, mas a gente não pode perder. Porque não é porque os Estados Unidos podem vender essa ideia de super liberdade que outros países não vivam sistemas muito mais... Mesmo que apoiados aos Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Exato. Porque a gente não tem... Por isso que eu gosto, assim, da gente refletir que legal que a gente conquistou, mas ainda é pouco. E a gente tem que manter. Exato. Pelo amor de Deus. A minha última curiosidade é uma curiosidade também pra fazer refletir sobre uma minoria, que são os povos indígenas, que eles criaram e falam uma grande maioria das 7 mil línguas mundiais, amigo. Você tem noção? E daí eu parei assim, como a gente é tonto, né? Mas, ó, se eles são os povos originários, é lógico que eles criaram... Sim, amigo. Né? Faz todo sentido. Mas é muito legal. E sabe uma coisa? Que aqui, talvez se você já tem esse conhecimento, você vai achar que eu tô sendo um bobo. E tudo bem. Mas quando eu fui fazer essa pesquisa sobre os povos indígenas, eu vi muitas fotos de povos indígenas africanos. E, amigo, sabe quando você não para pra pensar que o povo indígena não é só o que a gente conhece no Brasil? Não é só o indígena dos Estados Unidos com calça. É, exato. É muito... Aí eu fiquei, tipo, gente, é muito maior. Por que a gente não aprende mais, né? Acho que é uma... É porque não é viável aprender. É, gente. É aquilo que eu falei, acho que no episódio do... O que a gente fez sobre cultura indígena, lembra? Sim, aham. Eu falei que seria tão incrível se cada estado brasileiro aprendesse a língua daquele... Dos indígenas que viviam ali, ou que ainda vivem, sabe? E esse é o nosso quadro. É a Grete Mulher, a cantora. Que é o quadro, o espaço, o lugar. Onde a gente vem aqui conversar sobre os lançamentos musicais. Alguma música que a gente achou muito absurda. A letra, entendeu? Uma coisa que a gente achou russa. Conversar a gente traz também. Conversar sobre a Billboard. Tá, vem que vem. Porque, assim, somos os... Ai, amigo, como que é o nome daqueles do... Da Escolha Perfeita, sabe? Que ficam comentando. Ai, amigo, nunca que eu vou lembrar. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Sei, aham. Que ficam lá... É. Do... Do campeonato. É, julgando o pessoal que canta. É a gente. É a gente. Só que assim... É alcance vocal? Não temos. Mas tudo bem. Tá tudo bem. A gente finge que entende de alguma coisa. Claro. Pode começar, amigo, com a sua música por então. Gente, essa... Por então. Essa última semana foi bombástica. Foi. Porque tivemos lançamentos aí de grandes artistas do pop mundial. Gosto. Uma notícia boa. Localiza, entendeu? Uma notícia boa e uma notícia boa. Porque não teve algo ruim. Não teve ruim. Ai, amigo. Que bom, né? Sejamos assim... Vamos agradecer. Vamos agradecer. Agradecer um pouco, cara. Gratidão pelo mundo pop, sabe? Sim. Eles nos mantêm vivo. É o que tá mantendo ultimamente. Mas, enfim. Hoje, o meu álbum que eu trago aqui pra vocês é claro que é Batidão Tropical de Dona Pabllo Vittar. Tá, gente. A Pabllo... Com a estética perfeita, sim. Com aquelas fotos. Com o cabelão. Uma tamanca, amigo. Tá muito bom, né? Tá muito bom. A Pabllo, assim... Quando você acha que ela chegou no auge, ela mostra um outro auge que ela pode chegar. Lembra quando o povo falava que ela ia muito longe? Agora ela foi longe demais? Ela não virou o Cristo Redentor, mas ela fez um álbum todo no brega funk. Assim, um álbum brasileiro, entendeu? Sim. É mais no brega, né? Não é tanto brega funk. É mais brega mesmo, né? É, no tecno-brega. Olha, gente. Belíssimo. Norte, nordeste. Representando o Brasil. E foi o que ela falou. Você viu, né? Que ela deu entrevista. Eu vi. Que é sobre a infância dela mesmo. E eu quero trazer... Eu não gosto de falar muitos números, mas acho que é interessante... Ai, traz, traz pra gente. Trazer, porque ela teve a maior estreia do álbum pop no Spotify brasileiro em 2021. Então, o álbum dela é o maior. Ela ficou com todas as músicas no top 50. Amigo, o que eu achei melhor é que ela está no Spotify global entre os 10 álbuns melhores do ano. Tipo, de mais ouvidos consumidos. E tá certo, entendeu? E tá ótimo. Gente, ó... Que ótimo. Eu ouvi por aí, pela internet, algumas pessoas falando que a Pabllo... Como que ela falou? Abandonou o sul, né? E o sudeste. Ai, gente, me poupe! Quem precisa do sul e do sudeste? Nobody, nobody, nobody. Gente, eu acho assim. Até eu, por exemplo, assim, quando eu ouvi... Ela não é nordestina? Por que ela vai fazer um álbum sul? Eu, hein? Vai dançar gaúcha pro ela? Ainda não. Vai fazer um paneirão? Não vai! Mas, ó, é assim. Eu, quando eu ouvi, apesar, né, de eu não ser nordestino e nem nortista... Nortista, eu acho que é. É isso mesmo. E nem de origem do norte do Brasil. Gente, eu amei, entendeu? É um álbum ótimo. Amigo, eu fiz um link, porque minha mãe, né, no auge da banda de Javô, ela ouvia horrores. Ela comprava o CD e colocava no carro, entendeu? Agora é o batidão tropical. Sim. Você viu? A geração, ela passa, mas o Brasil continua sendo o melhor país. Eu amo. Mas, gente, pra dar mais informações pra vocês sobre o álbum, o álbum é composto de nove faixas, sendo seis covers. Então, ela fez covers. Preguiçosa. Brincadeira. Tem uma de Lana Del Rey. Sim. Preguiçosa. Preguiçosa, né? Fez uma MC... Como que é que o povo chama a Maris Arras no LDRV? MC... Ah, eu não sei. Amigo, tem um nome pra ela, porque ela fez cover, né? Aí chamam ela de MC alguma coisa, que é relacionada a cover. Tipo, MC dos cover, alguma coisa assim. E a Pabllo fez uma dessa também, tá? Então, seis covers tem da Branda Cacicó, da Banda Raveli e Companhia do Calypso. E daí, eu achei muito legal que da Companhia do Calypso, quando lançou o álbum, ela deu uma entrevista ao Portal Popline ou Papel Pop. E daí, ela falou assim, que ela queria que a... Eu não vou lembrar o nome dela. Mas que a vocalista da banda ouvisse e soubesse que ela amava ela, né? Tipo, a Pabllo falou, olha, eu te amo. Eu fiz essa música pra você. Ah, eu acho que eu vi, amigo. Depois ela falou... E ela falou, eu amei, porque você deixou do jeito que ela e você amava. E ela falou assim, eu espero que essa música te leve aonde eu cheguei. Olha. Você viu isso? Parabéns. E não é quem não sabe fazer copia. Porque a Pabllo, ela sabe, ela faz tudo, ela fez e veio aí, tá? Mas uma coisa que eu achei interessante, um pouco preocupante, é o seguinte. As três primeiras músicas do álbum é Ama, Sofre e Chora. Que já tem clipe. Triste com Tzão, que também tem clipe. E a terceira é a Lua. Que ótimo. Será que vem um clipe aí? Que é uma das melhores. E, amigo, no clipe do Ama, Sofre e Chora, aparece parte 1. No clipe Triste com T, dá a entender que é uma continuação do outro. Sim, do casamento. Então, eu acho que vem um clipe aí para a Lua. Amigo, você tem certeza que o da Lua não é um cover? Amigo, pelas minhas pesquisas, não é um cover. Será? Ela escreveu com uma compositora que é dessa área do brega e tudo mais, por isso que tem bastante essa... Até essa letra que orna muito bem com o brega, mas não é um cover. Entendi. Mas, hoje eu trouxe aqui exatamente essa música, que é a parte que eu mais amo. Tá, vai. Te contei tudo no momento em que eu errei. Isso é que eu não posso apagar. E daí ela faz... Acaba. O vocal, né? Eu amo. Aí ela vai... Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a Lua. Me deu, me deu o seu amor. Tá, tá, chega, tá, chega, tá. E eu lá. Ninguém vai me dar. E o porrazão, olha, arrasta o chinelo no chão. Ai, gente, podia estar gravando só pra vocês verem os nossos passos. Gente, ó, vamos começar a fazer brincadeira, não vamos fazer isso, não. Mas, assim, venho aí, tá, aquele Tecnobrega gostoso. Ai, ó, foi assim um acalento para os brasileiros, que estavam necessitados de... Ai, gente, tudo, sabe? De música boa brasileira. Não, tudo. Não tenho mais nada pra dizer pra vocês. Tá? Tá. Ouçam a pavos. Pronto? Pode ir, pode ir. Já que estávamos falando dos lançamentos que tivemos do último episódio pra cá, quem também lançou música e um álbum, e um belo de um álbum, com muitas participações, muitos feats, foi a nossa querida Doja Cat. Sim, a garotinha do TikTok veio aí. Sim, ela veio aí de novo, né, mais uma vez entregando... Assim, amigo, eu pensei que por ela já ter, assim, iniciado a carreira dela com alguns álbuns, né, tipo, ela ganhou fã e ela já tinha uns dois álbuns. Sim, verdade. Pensei, ai, será que vai continuar mantendo ali? Verdade, poderia vir ali um... uma coisa que você gostasse. É, porque assim, já fez sucesso, ela já chegou, entendeu? Agora ela poderia fazer qualquer coisa. Entendi. Mas ela não fez qualquer coisa, ela entregou tudo o que a gente realmente queria mais um pouco, sabe? O nome do álbum é Planet Her. Já começa aí. Que veio um conceito. A estética dela, eu amei isso, sabe? Uma coisa cyber, space. Sim. Eu amei demais. Sabe o negócio que eu achei? Eu amo essa estética, ficou muito bom. Mas o jeito que eles fizeram... E ornou com... Ornou com... Sabe? As batidas dela, as letras da música. O estilo dela. Porque não é de hoje que a Doja Cat tem esse estilo. Que ela traz essas marcas emergentes. Assim, perfeito, sabe? Ai, a Doja Cat... E é um álbumzão, né? É um álbum grande que você pode ouvir, reouvir, porque daí você já esqueceu a primeira música. São 19 músicas. A primeira já começa... Ai, eu amo. Bateção de teta, entendeu? Ela chega batendo uma teta ali. Amigo, uma coisa que eu falo sempre com a minha amiga Eduarda, que assim, a Doja Cat, ela faz músicas para gostosas e músicas gostosas, entendeu? Exato. E esse álbum é isso. Um álbum para pessoas gostosas. Gostosa. Então escutem esse álbum. E a Laura Serafim lá junto, a gostosa morena. Não, é muito bom. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu ouvi o álbum, então eu dei aquela olhada geral. A sensação que eu tinha, até uma altura do álbum, é que ela já tinha lançado as melhores músicas. Por quê? Kiss Me More, com a cinza. Need to Know. Daí Need to Know. E You Write, com The Weeknd. Que assim, gente. Clipezão. Ai, gente, eu amo. Ai, que clipe maravilhoso, né? Ai, eu amo. Eu tenho até umas coisas anotadas aqui para falar. Ai, tá. Vamos conversar. A parte do nosso querido Abel poderia ter sido um pouquinho maior. Ah, sim. Uma participação um pouquinho melhor. Mas, assim... Mas, amigo, só dele estar no clipe junto... Exato. Aquela parte que ele está atrás dela, sabe? Que ele abaixa o óculos. Eu falei assim, ó. A porta da minha casa, minhas pernas estão abertas para você. Então, gente, pode entrar. Mas, amigo, a parte que ele está no mundo, tipo, sentado. A porta da água também, sabe? E ela, tipo, puxa um balde... Ai, nossa, gente, esse clipe está lindo, entendeu? Vocês vão ver. E na hora que ela está, tipo, com aquele símbolo, né? Da cultura africana na cabeça. É, uma coisa bem libriana. Nossa, é muito bom. Ai, demais. Ficou sensacional. E, inclusive, a música que eu trouxe é essa. Claro, tem que ser, gente. You Write, com The Weeknd. Você está certo. Vou ler aqui para vocês o que ela fala nessa música maravilhosa e de gostosa. Prestem atenção. Aula, vem aí. Eu tenho um homem, mas eu quero você. Eu tenho um homem, mas eu quero você. E é só nervosismo. É só... E o quê? Fazendo-me pensar sobre alguém novo. Você sabe, eu tenho muito a dizer. Tento esconder na minha cara. E não funciona. Você vê através. Eu tenho um homem, mas eu quero você. Ih, está errada? Agora eu te pergunto. Porque, assim, ela está com aquele cara lá na cama, né? Que está jogando videogame. E ela, tipo, ai, não vai fazer um negócio. Não vai me... Sabe? Exato. Está me trocando pelo jogo? Ih, ela quer o The Weeknd, amigo. Mas, amigo... Tem troca melhor? Não tem. Agora eu vou te perguntar. Quem que não quer a Doja? E quem que não quer o The Weeknd? Isso que é... Exato. Entendeu? Perfeito. Perfeito. E, ó... Ah, eles podiam namorar, né? Mas, olha, amigo. Eu amo, principalmente, a identidade visual e os negócios dos clipes. Porque está muito coeso. Aquele clipe que ela fez de Need to Know. Sim. É uma balada cyber... Sabe? Um negócio espacial. É ótimo. Tem aquela mulher lá. A Grimes. A Grimes. Quase que ela levou o bebê código dela. Por pouco ela levou. Eu achei... Também conhecida como mulher do Elon Musk. Não, olha... E, amigo, o clipe com a Cisa é, tipo assim... Gostosa! É muito bom! A cordeira gostosa, entendeu? E ela jogando lá. E o homem dentro do jogo, entendeu? Ai, é muito bom. Demais. Ela podia ter pegado aquele ator... E colocado. E colocado no outro. Nossa, amigo. Mas é muito bom. Ai, a Cisa é muito linda. Ela é. Amiga, você viu a apresentação delas? Ai, amigo, você acredita... Cantando Kiss Me More? Eu não vi. Mas eu vi que é assim. Viu aí? A Cisa tá com o cabelo amarelo belíssimo, entendeu? E elas cantam de verdade. Ai, eu gosto disso, entendeu? Ai, é doido, gente. Ai, posso falar uma coisa que talvez seja... Não sei se você vai concordar comigo. Dessa nova leva de artistas... Pra mim é ela, entendeu? É ela. É a artista revelação Sing Green. Tá? Eu acho, olha. Ai, doido. E assim, tem todas as músicas muito boas, entendeu? Ai, amiga, identidade visual, sabe? A capa. O nome, tipo... O planeta dela. Mas, ó, vou falar uma coisa aqui. É, o planeta é dela, entendeu? Ela criou. E ela tá gostosíssima na capa, né? Mas, ó, gente. Para os fãs de Ariana Grande, tem uma notícia ruim. Não gostei da música. Eu amo. Mas, assim, eu gostei. Tem que trazer o lado ruim também, né? Ah, lógico, né? Não é ruim a música. Eu só não gostei, sabe? Eu acho, por exemplo, assim, da 19 músicas... Não vou dizer que eu amei todas. E tá tudo bem, entendeu? É, tem uma não. É sobre isso. Você não precisa gostar de um álbum. Ainda mais quando ele tem 19 músicas. Sim, é difícil. É normal. Nem todo álbum é igual o da Pabllo, né? Com poucas músicas que você gostou. Exato. Mas, assim, pelo design, pela identidade visual, por ela ter vindo aí com uma era com ambiente, entendeu? Sim. Um ambiente fora do país. Igual a Lady Gaga tinha que ter feito em cromática. Bem feito, entendeu? Para mim, já me enganhou. Não parado, a gente... Ó, eu espero que a Doja não pare, entendeu? Ah, não. Acho que ela não para, amigo. Não pode. Nesse clipe de You Ride com The Weeknd, amigo, sabe aquela parte do espaço? Sim. Me lembrou muito o ET. Sim, sim e sim. Sabe que quando a Kate tá caindo e rodando? Igualzinho. Igualzinho, amigo. É muito. Nossa. E, tipo assim... Eu amei. E tem o negócio da câmera que ela usa, entendeu? Ela usa uma câmera que, às vezes, distorce ela. E eu amo isso. Porque, tipo assim, ela não quer estar bonita, às vezes. Ela quer vender o conceito, não interessa. Ela sabe que a gente sabe que ela é gostosa. Exato. Ela não precisa provar pra ninguém, amor. Tá? Todo dia que ela acorda, ela coloca a Jojo todinha do Spotify e fala... Acordei gostosa. Ó, outra coisa que foi gostoso de ver, tá? Conta, amigo. Vou contar, gente. Tem um artista visual... Brasileiro. Brasileiríssimo. Deixa eu até pegar aqui certinho. Na verdade, no perfil dele tá Visual Creator. Artista... Não, criador de visuais, por assim dizer. Eu amo. Tradução livre e espontânea aqui. Mas o nome dele é Rodolfo. E o perfil dele é rodolfo.olf. Eu vou deixar nas referências, porque vocês precisam conhecer esse homem. Gente, ele fez... Há um tempo já, ele vem trabalhando nessa estética de criar mundos incríveis de cybers com várias informações. E colocar personagens lá dentro. Então, ele fez vários do Blackpink. Tem que o Blackpink... Tem inúmeros lá no perfil dele. Tem bastante da Blackpink, das pretas e... Rosas. Rosas. Mas, ele fez, gente, para a Doja com o Spotify global. Então, assim... Mas, assim, quem achou ele, amigo? A Doja. Não, certeza. Só pode ter esse... Porque a estética que ela tá colocando é o Instagram dele inteiro. Nossa, é muito bom. E ficou muito bom, gente. E daí... E ele não é famoso. Tipo assim, ele não é grande. E tava lá na Times Square, entendeu? Isso, sei lá. Entendeu? Do nada... Não, do nada não. Já era óbvio, né? Mas, ele lá na Times Square, gente. Sabe? Com a Doja, assim... Do jeito que ele desenhou. Exato. Brasileiro. Ai, que delícia, né? Ai, amei. Amei, sabe? E sabe o que foi melhor? Foi assim... Eu comecei a seguir ele, eu acho que... Não tem um mês. Aí, do nada, eu falei... Ele? A Doja com ele? Ai, que legal, né? É muito legal quando isso acontece. Mas, a gente segue uma pessoa... E, do nada, ela, tipo... Ai, eu amo. Explode, sabe? Sim, e daí... Num trabalho desse, sabe? Num trabalho coeso, amarrado... Num trabalho muito bem feito, sabe? Bom pra você. Tá bom pra você. Not for me. Não que você tenha perguntado, Rodolfo. Mas, eu amo. Ai, foi tudo. Agora, amigo. Ai, mas o Roman, amigo, tá na minha cabeça. Amigo, é muito bom pra uma primeira música, sabe? Ai, vontade de pôr, né? Ficar dançando numa balada, sai. Você, querido, é a Gretchen. A Gretchen, mulher cantora. Eu vou dar uma indicação, gente. Depois do Victor dar dele, eu fecho a minha. Porque eu tenho duas indicações hoje. Ah, entendi. Pode ser assim? Pode ser. Tá, minha primeira indicação... É um Instagram de memes. Ai, Vitor. Mais específico, para Little Monsters, se você tá ouvindo aqui e gosta da Lady Gaga, siga esse Instagram, que é Gagaclube. Gente, é tudo. Ó, mais uma vez agradecendo aqui a Eduarda por ter mostrado. Não, ela fornece. Ela fornece. Ela fornece. A gente vai trazer ela aqui nesse podcast um dia. Ela fornece mais cultura do que o Ministério da Cultura do Brasil, que é a Regina Duarte. Olha. Mas não tinha saído? Mas a Eduarda não saiu aqui com nós, né? Isso que é importante. Gente, é um Instagram sensacional, entendeu? Eles pegam memes de grande maioria brasileiros e põem com as músicas da Lady Gaga. E é ótimo, entendeu? É a melhor harmonização que vocês vão ver. Ah, é muito bom. E daí tem umas músicas que eles misturam, né? Tem umas músicas que não. É igual o Passive Clirics, né? É parecido. Eu gosto que... É só da Lady Gaga. É tipo, especial pra ela. Eu gostei que eles pegaram de cada álbum, entendeu? Sim, fica nos estados, né? É, tipo, join. Vão dar uma olhada, porque vocês vão rir com certeza, entendeu? Nossa, é muito bom, gente. Tem uns, assim, que... Ai, é inuncissível, sabe? Da hélice. Ela, tipo, bota o negócio e cai do buraco. Ai, gente, vamos assistir. I'm a free woman. A Kreti saindo, sabe? Do vestido rosa. Ai, gente, olha. Muito bom. Fico até sem graça de trazer. Fico até sem graça de trazer, gente. Mas vamos lá. Ai, amigo. Mas, assim, tem um livro que eu li há um tempo e casou muito bem com o nosso episódio sobre curiosidades. Então, eu resolvi já trazer ele aqui pra vocês. O nome do livro é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, publicado em 2014. Tem 443 páginas. Que você falou já, inclusive, aqui no podcast. Já falei uma coisinha ou outra, mas hoje eu trago, assim, a indicação, tá? Né? Tá. Ele é uma... Ele foi escrito pelo Yuri Harari, que eu já comentei dele aqui com vocês. Dá 21 lições para o século XXI. E nesse livro, ele passa... Como ele é um historiador, ele passa explicando pra gente tudo o que já aconteceu nessa terra. Então, ele fala sobre a Revolução Cognitiva, a Agrícola e a Científica. O que ele vai falar? Ele vai falar de tudo, gente. Como que o Homem Sapiens, a gente, como que a gente chegou aqui, de onde que a gente veio. Tudo, tudo, tudo. Toda a evolução que a gente precisa saber tá no livro. Desde a... Do rolê de Darwin, né? Do macaquinho que foi andando e virou um ser humano. Que não foi tão fácil assim. Tipo, milhões de anos. E daí também... E é um antecedente em comum. Sim, exato. E tudo esse rolê que eu adoro. E é muito mind-blowing, né? Sim. Fica louco. E daí também fala sobre a Revolução Agrícola, que foi... Como que o ser humano parou de caçar animais selvagens. E começou a plantar e cultivar. Começou a comer trigo. E aí, o que aconteceu? E a Revolução Científica. Então, eu marquei aqui que ele pontua coisas muito interessantes. Primeiro, os diferentes tipos de sapiens. Porque, apesar do que a gente acha, não existiu só o Homo sapiens. E daí a gente descendeu, entendeu? Como o globo era enorme, tinham sapiens em vários lugares. E não estavam evoluindo ao mesmo tempo. Exato. E o sapiens, por algum motivo, evoluiu tanto que ele dominou essas outras... Essas outras... Evoluções? Evoluções. Esses outros grupos de sapiens. E fez com que a gente chegasse até aqui pra falar da Doge e da Pablo Vittar. Gosto. Tá? Outra coisa que é muito interessante, que ele fala sobre duas coisas. Primeiro, assim, o Homo sapiens sempre explorou a natureza. Quando ele chegou na América, ele destruiu a natureza. Então, assim, faz um pouco a gente refletir sobre aonde a gente tá hoje. Porque talvez isso esteja uma coisa, entre muitas aspas, incontrolável. De algum jeito, a gente sempre vai destruir a natureza. Sim. Só que é lógico que com o capitalismo tá uma coisa absurda. E outra coisa é sobre a junção das culturas. Porque ele fala que é inevitável. O futuro vai ser, sim, uma cultura só. Não 2100, mas, sei lá, 3000, 4000, 5000 anos pra frente. Talvez a gente tenha, sim, só uma cultura. Por conta da segregação de inúmeras coisas, né? E principalmente sobre o domínio, né? Porque o Homo sapiens só conseguiu ser a espécie que a gente é hoje. Porque ele dominou. Porque ele conseguiu dominar. E por quê e como são... Você vai ler o livro. Exato. Ele vai falar lá algumas teorias, mas não tem como saber tão especificamente. E eu amo essa parte que ele fala do futuro, entendeu? Que ele faz, assim, meu Deus. E ele tem um rolê que ele fala que talvez o ser humano vire um ser amortal, amigo. E isso é genial. Amortal. Que a gente consiga controlar todas as doenças. E que a gente não morra mais por doença. Por isso que é amortal. Não é imortal porque a gente pode morrer num acidente de carro. Por assassinato. Mas por diabetes. Porque sem imortal não morre no final. Exato. Então, mas o amortal... Imagina, amigo. Porque como a gente caminha pra entender tudo... Não, faz sentido se a gente for analisar a evolução da medicina. Sim. Hoje a gente tem coisas que há 100 anos atrás é impossível. Exato. Então faz sentido que daqui, sei lá, mil anos a gente não tem mais nada, entendeu? Exato. E é meio estranho pensar nisso. Então tem umas coisas, assim, bem interessantes. E ele faz inúmeras críticas. E é bem legal. É um livro, assim, comprido. Mas tem várias fotos também das coisas que ele fala pra gente conseguir entender. É ótimo, amigo. É muito bom. Então, se você tá precisando de um livrinho, assim, mais científico, histórico... Se você gosta, né, de estudar sobre a evolução do ser humano... É muito gostoso, sabe? Sim. E tem várias historinhas, assim, que aquecem o coração, tipo, de graça. Umas histórias, umas curiosidades aleatórias. Então, assim, muito boas. Eu acho que aquela vez que eu comentei da laranja... Da laranja. No episódio da cultura indígena, você citou que ele fala... Da época da laranja, que dá frutas, sabe? Ah, é verdade. O que o corpo precisa. É, o corpo precisa, daí, naquela situação, você consome aquilo. Então, tem umas coisas, assim, curiosidades bobas, mas que, sabe? Dá um... Agregam. Agregam. Na vida da gente, claro. Adorei, amigo. Gostei. Gostei. Gostei muito bom. Tá, gente, ó. A minha próxima indicação... Como no episódio passado a gente deu uma de Thaís do BBB, eu vou tentar ser breve, entendeu? Ah, gente, quase se perdeu ali no personagem. Foi difícil, mas... Saiu. Saiu. Gente, a minha última indicação é um site chamado Avoador, que é um produto laboratorial, tá? Do curso de jornalismo da UESB, que fica... Que é a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, que fica em Vitória da Conquista. Assim. Tudo, né? Tudo. Já começa sendo tudo. Por aí, já tudo. Exato. E por que eu trouxe essa indicação desse site? Porque meu amigo faz parte, ele é estudante de jornalismo, e ele faz parte desse grupo, do laboratório, né? É, desse grupo que criou o site, tem até a página no Instagram, a gente vai deixar as referências pra vocês, tá? Mas assim, ele escreveu uma matéria sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, e a minha indicação é a matéria dele pra vocês lerem, tá? Por Felipe Ribeiro. O título da matéria é o seguinte. Entenda por que junho se tornou o mês do LGBTQIA+, do orgulho LGBTQIA+. E daí conta toda a história de como, sabe, por que que existiu, o que que aconteceu, por que que é junho. Então assim, se você não sabe, vai dar uma olhada. Bora saber, tá? Pra gente fechar aqui o mês do orgulho. E lembrando que não é só junho, né? É o ano inteiro e a gente tem que constantemente se informar. Sim, e se você não sabe, não tenha vergonha de se informar, gente. É normal a gente saber tudo. Então, tudo bem se você não sabe o porquê, vamos aprender. Sim, e eu trouxe aqui, porque ele é um amigo meu, não só por isso, mas ele é um ótimo escritor, ele escreve muito bem.